Todo ano a Xiaomi apresenta um smartphone que vem rodando o Android One ao invés da sua interface modificada, chamada de MIUI. Esse ano a Xiaomi vai lançar o Mi A3, o sucessor do Mi A2 lançado no ano passado. Só que esse aparelho vai ser muito mais interessante que o Redmi Note 7. Confere só o que vai ser colocado nesse smartphone. Então antes de mais nada, já deixa o seu like aí para fortalecer esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que eu vou passar aqui. Vamos lá! E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Surgiram algumas informações acerca do Mi A3 e o Mi A3 Lite. Então estou trazendo algumas informações, adiantando algumas informações aqui para vocês neste vídeo. E eu comecei o vídeo falando que ele seria melhor que o Redmi Note 7, porque atualmente o Redmi Note 7 está vendendo que nem água. Já vendeu 15 milhões de unidades em 6 meses de lançamento. E o novo Mi A3, ele tende a ser um aparelho muito acessível, mas com características muito interessantes, como foi no ano passado no Mi A2. E ainda assim ele traz características ainda melhores que o Redmi Note 7. Então o que vai vir de novo nesses novos telefones? A começar pelo seu design e construção, porque o antecessor, ou seja, o Mi A2, foi lançado com construção em alumínio. Já esse ano, esses aparelhos terão construção em vidro, até mesmo para colocar esses efeitos de luzes que vocês estão vendo nessas imagens, que é exatamente a mesma coisa que foi colocada na série Mi CC9. E é algo até inovador, né? Esses efeitos de luzes, né? Coisa que a gente nunca viu em um smartphone antes. O problema é que geralmente a gente vai colocar uma capinha de proteção e vai acabar com essa elegância do smartphone. Mas e fazer o que, né? Você tem que proteger com a capinha para não cair, danificar e ser pior ainda, né? Você gastar mais dinheiro para tocar essa traseira deve ser caro para caramba. Às vezes nem vale muito a pena. Então ele vai ter essa característica aí, semelhante ao Mi CC9. A partir daí você já vê que ele é um pouco mais interessante que o Redmi Note 7, por exemplo. E mais interessante ainda que os antecessores. Outro detalhe muito interessante desses aparelhos está no display. Ele vai vir com um display AMOLED, pessoal, porque o sensor de impressão digitais não vai ser colocado na traseira e sim abaixo do display. Então para colocar esse tipo de sensor de impressão digitais abaixo do display tem que ser tela do tipo OLED ou AMOLED. Então esses aparelhos serão colocados com um display AMOLED. O que é muito melhor, muito mais interessante que os tipos de tela IPS que vem colocado no Redmi Note 7, por exemplo. Outro upgrade que a gente vai ver nesses smartphones está relacionado ao seu processador. No ano passado vimos no Mi A2 o processador 660 da Qualcomm, né? O Snapdragon 660. Esse já vem com um pre-grade, né? Ou seja, o 665 para o modelo mais parrudo. Ainda a gente não sabe qual vai ser colocado no Mi A3 Lite. Mas ainda assim a gente vê que esse processador é um pouco melhorado se comparado ao 660 de qualquer forma, né? Então ele vai conseguir rodar muitos jogos aí em 60fps. Em algumas situações, alguns jogos você vai conseguir definir em gráfico Ultra HD ou no máximo HD. Enfim. Outra melhoria se comparado ao Mi A2 e também o Redmi Note 7 está relacionado à sua câmera, né? Ou seja, a gente vai ver uma configuração de câmera tripla. O sensor principal é de 48 megapixels. O sensor da Sony que inclusive é muito melhor se comparado aos sensores da Samsung ou sensores da Q-Technology. O segundo sensor vai ser de 8 megapixels. Sensor Ultra Wide, ou seja, a mesma câmera que foi colocada no Mi 9T. Ou seja, aquela câmera para a gente capturar fotos em ambientes abertos, sabe? Com capturar paisagens, que é muito interessante. E mano, eu dou maior valor para um smartphone que vem com esses sensores de câmera, né? Com câmera aberta. Eu adoro capturar fotos de paisagens. Em algumas situações, eu adoro ver a câmera com o ângulo bem aberto para você capturar, pegar muitas informações daquele ambiente. Eu acho isso muito interessante. Agora, o terceiro sensor, não interessante não. É de apenas 2 megapixels, provavelmente para auxiliar nas capturas de fotos no modo retrato. Então, não serve para muita coisa não. E para finalizar, pessoal, a última característica do smartphone está relacionada à sua câmera frontal. Vai vir com um sensor de 32 megapixels. E claro que a gente não deve se impressionar com quantidade de megapixels, né? A gente tem que saber informações a respeito do sensor, né? De quem está fabricando esse tipo de sensor, né? Saber como ele é na prática. Porque ele vem com algumas melhorias, segundo a Xiaomi, vem com algumas melhorias relacionadas às capturas em baixa luminosidade. Então, a gente tem que ver isso na prática, né? Ver como é que ela vai se sair realmente para saber se essas selfies são realmente dignas de nota. Enfim, ele também vai vir rodando o Android One. Ou seja, o Android sem modificações. Mas ainda assim, vai vir com algumas modificações relacionadas a alguns aplicativos nativos. Como o aplicativo nativo de câmera, por exemplo. Vai vir exatamente o mesmo aplicativo que é colocado nos aparelhos que rodam a MIUI. O que é muito interessante. E é isso, pessoal. Essas são as informações que eu tenho aqui agora. Estou deixando o link na descrição do vídeo das informações completas a respeito desses aparelhos, das imagens que vazaram. Porque eu tenho um blog que eu escrevo notícias de, às vezes, criar um vídeo como esse. Então, se vocês quiserem acessar a informação, a notícia completa, o link está na descrição do vídeo. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.